Tô de volta pra te contar que a Câmara de Vereadores de Campinas vai investigar uma ofensa racial feita contra a vereadora Paola Miguel do PT. Isso aconteceu na sessão de ontem, que teve ainda muita confusão. Rose Gubliuminetti tá aqui com a gente, preparou um resumo pra explicar como foi essa sessão. Rose, boa tarde pra você, bem-vinda. Boa tarde a todos. Bom, ontem a vereadora foi alvo dessa injúria racial por conta de um grupo que estava na Câmara pra protestar contra a exigência do passaporte de vacina em eventos. E esse grupo teria sido capitaneado pelo vereador Nelson Osle. Enquanto a vereadora discursava no plenário da Câmara sobre o Conselho dos Negros aqui de Campinas, uma pessoa teria gritado lá de onde estava, preta e lixo. Quando os vereadores ouviram essa ofensa racial, imediatamente eles pararam a sessão. O presidente da Câmara disse que iria separar as imagens pra poder identificar, porque a Câmara de Campinas não iria admitir ofensa racial contra um parlamentar na tribuna ou contra um parlamentar da Câmara. A vereadora não se alterou, ela continuou falando e defendendo a questão do negro e o fim da discriminação racial. Hoje ela fez um boletim de ocorrência, a Câmara vai investigar, a polícia também. E durante a sessão da Câmara, o vereador Gustavo Peta subiu na sessão, na tribuna, desculpa, pra poder fazer a defesa da vereadora e criticar a discriminação. Quando ele desceu, o vereador Nelson Ozzi partiu pra cima dele pra poder agredi-lo e ele foi então, outros vereadores entraram no meio pra poder impedir a agressão. Hoje, em nota, o vereador Nelson Ozzi disse que não foi pra agredi-lo, mas que o Peta teria ofendido ele verbalmente e ele foi se defender. No entanto, as imagens mostram ele partindo pra cima do vereador. A Câmara deve também abrir um processo contra o Nelson Ozzi, com você. Inacreditável, né, Rose? Tudo isso dentro da Câmara de Vereadores de Campinas. Bom, a gente acompanha e obrigada, você é sempre muito bem-vinda aqui. Um abraço pra você. Um abraço, Bárbara. Tchau, tchau.